No mês passado, José Fernandes, representante do Governo dos Estados Unidos na Parceria para a Segurança dos Minerais, ou MSP, uma aliança de países maioritariamente ocidentais, criada em 2022, afirmou que uma empresa mineira chinesa, a CMOC, estava a utilizar preços predatórios para manter baixo o custo do cobalto extraído da República Democrática do Congo. As empresas utilizam por vezes esta tática, ilegal em alguns países, para eliminar a concorrência e estabelecer um monopólio. Numa resposta escrita à voa, a CMOC disse, negamos firmemente as acusações, esta ronda de flutuação de preços está dentro dos limites nacionais e é um verdadeiro reflexo da oferta e da procura do mercado. O MSP diz que o seu objetivo é eliminar os preços predatórios e reformar a indústria mineira mundial, onde a exploração dos trabalhadores e das instituições nos países em desenvolvimento é comum. Fernandes é também subsecretário dos Estados Unidos para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente. Afirma que os minerais africanos, como o cobalto, são essenciais para a transição do mundo para a energia verde face às alterações climáticas. Precisamos de África. Precisamos de recursos africanos para o fazer. É uma oportunidade para a África e a África pode exigir o que sempre quis, que é a assistência técnica, transferência de conhecimentos, trabalhar com as comunidades, beneficiar as comunidades. Os analistas afirmam que os Estados Unidos, a União Europeia e outros países da PEM também pretendem desviar o controle dos recursos estratégicos da República Popular da China à medida que a sua rivalidade com o Ocidente se intensifica. Fernandes diz que este não é o caso. O objetivo aqui é diversificar as nossas cadeias de abastecimento. É verdade que, na sua maioria, a República Popular da China controla muitos destes minerais. Isso é uma vulnerabilidade não só para o Ocidente, mas para todos nós. O nosso objetivo é fazer tudo isto mantendo elevados valores ambientais, sociais e de governação. E com isto, quer dizer, trabalhar com as comunidades para garantir que as comunidades beneficiam dos seus recursos naturais. Especialistas em mineração disseram à voa que as empresas chinesas estão a levar a cabo algumas das piores práticas na indústria mineira e que o PEM é importante para compensar isso. É uma reação importante para contrariar aqueles que não têm os mesmos crúpulos. O que acontece é que temos muitos investidores privados chineses em África que já não estão a ser controlados pelo seu governo e pelo seu país. E o seu comportamento pode ser o mais chocante. Um analista diz que a tarefa do MSP é difícil porque ele e os países ocidentais não têm a mesma influência, controlo ou influência que a China tem sobre as suas empresas privadas. É por isso que, quer seja o MSP ou o IRA ou a lei das matérias-primas críticas na Europa ou qualquer tipo de iniciativa no Canadá ou na Austrália, todos eles dependem de uma coisa. Dependem do facto das empresas privadas estarem dispostas a seguir a estratégia. Em última análise, diz Fernandes, os países africanos terão de decidir por si próprios com quem estabelecer parcerias.